Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom, Tales Magno entrou no radar de clubes brasileiros, em especial Vasco da Gama, e inclusive no último jogo do Bahia na Fonte Nova, alguns torcedores me perguntaram se o Bahia tinha algum interesse, porque alguns veículos daqui trouxeram informação de que o Bahia poderia ter interesse, oportunidade ou algo do tipo. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo de agora, sobre Tales Magno, deixando bem claro que não é contratação, é só trazendo informação. E falando em Tales Magno, eu vou trazer para vocês os valores de Tales Magno, eu vou trazer um jogador que, na minha opinião, se fosse para o Bahia tentar negociar com o jogador do Grupo City, do New York City, eu traria, sem pensar duas vezes, esse outro atleta que eu vou falar aqui para vocês e que vocês já viram aí na capa, tá? Eu estou falando de Santiago Rodrigues. Vou trazer aqui para vocês, a gente vai fazer uma comparação e eu quero que você deixe o seu comentário, o que é que você acha. Também no final eu vou trazer mais alguns desdobramentos. Bora falar também sobre o ex-jogador do Vitória, que está jogando no Cruzeiro hoje, foi fazer gracinha contra a torcida do Bahia lá na Fonte Nova e saiu de lá, foi tomando de quatro, viu? Ele saiu de lá, foi tomando de quatro. Foi querer fazer gracinha e saiu de lá, foi tomando de quatro. Então, meu amigo, fica quietinho. Outra coisa também, outra informação que eu vou trazer nesse vídeo, a gente fazendo um comparativo da temporada passada para essa temporada, eu vou só começar e daqui a pouco eu trago a informação completa. O Bahia já fez 21 pontos em 11 jogos, tá? E já supera a campanha do primeiro turno. O Bahia, agora, na décima primeira rodada, ele já supera toda a campanha do primeiro turno do Brasileirão do ano passado. A gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de agora. Antes de mais nada, sendo todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, o canal da nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas, vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor já chega aqui, deixa o like no vídeo, aqui, ó. Deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e de boa para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, para você, torcedora Tricolinda. E eu quero começar esse vídeo de cara aqui, ó, trazendo essa informação, que eu acho que é bem relevante. DataFoot colocou, ó, Bahia faz 21 pontos em 11 jogos e já supera a campanha do primeiro turno do Brasileirão no ano passado. Em 2023, o Bahia fez 18 pontos no primeiro turno. O Bahia fez 18 pontos no primeiro turno. O primeiro turno, se eu não me engano, são 18 jogos. São 18 jogos, exatamente. São 18 jogos porque nós temos 19 rodadas. Não, 19 jogos, tá? São 19 jogos, ou seja, 19 rodadas. O Bahia, no primeiro turno do ano passado, ele fez no primeiro turno 19 jogos, 18 pontos. O Bahia, agora, em 2024, em 11 jogos, o Bahia já fez 21 pontos. Olhem a diferença absurda de campanhas do Bahia. Não é à toa que o Bahia hoje é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, tá? Agora eu quero trazer para vocês aqui, ó, olha essa palhaçada desse cara, véi. Foi querer fazer gracinha contra o torcedor do Bahia e saiu da Fonte Nova, foi levando de 4. Isso aqui tá nos bastidores do Bahia, tá? Bora ouvir aqui, ó. Agora aí, peraí, ainda não. Tá aí, é agora nesse lance, ó. O Juiz deu falta, tá? Nesse lance aí, realmente foi falta, né? O Juiz deu falta. O Bahia fez o gol, inclusive eu gravei esse lance, tá? No vlog também. E esse gaiatinho aqui, ó. Ah, não, ele aqui, aqui. Zé Ivaldo. Olha o que ele fica fazendo, ó, para a torcida do Bahia. Vai. Vai, vai, faça mais. Ei, pois é, a gente comemorou mesmo, viu, pai? A gente comemorou mesmo, tá? E sabe o que foi que aconteceu? Ele foi querer fazer gracinha e saiu, foi tomando de 4. Viu, Zé Ivaldo? Você saiu da Fonte Nova tomando de 4. Aceita que dói menos, tá, meu pai? Aceita que dói menos. Vamos falar agora, gente, sobre contratação, especulação, seja lá como vocês queiram. A informação começou desse jornalista daqui, a informação exclusiva, que eu vou colocar aqui para vocês, de Lucas Pedrosa. Olha o que ele falou, e é importante a gente acrescentar algumas informações. Exclusivo. Vasco faz consulta por Tales Magno e manifesta interesse de repatriar mais um Cria. Grupo City dificulta a saída. De olho na próxima janela de transferência, o Vasco da Gama manifestou seu interesse ao staff de Tales Magno para repatriar o atacante de 21 anos, revelado pelo Cruz Maltino. O jogador não vem atuando com frequência no New York City e a situação está incomodando o Tales. Desta forma, o atacante, que quase se transferiu para o Bolunha da Itália na última janela, teve um forte interesse do Atlético Mineiro no Brasil, tem chance de deixar a MLS. De olho na situação, o Vasco assinou com uma proposta por empréstimo, pagando 100% do salário do jogador. O jogador pensa e atua em solo europeu e alguns clubes de médio porte demonstram interesse, mas não descarta a ideia de retornar ao futebol brasileiro, recuperar seu futebol e a chance de realizar o sonho de atuar com o Felipe Coutinho pode pesar. Só que aqui a gente precisa colocar alguns pontos, alguns pingos nos is. Primeiro, para essa negociação acontecer, o Bahia tem que autorizar. Porque um dos temas que tem no contrato entre Bahia e Grupo City é que qualquer jogador do conglomerado do Grupo City, para jogar em algum time aqui no Brasil, a prioridade dele é jogar no Bahia. Caso o Bahia não queira, aí sim ele pode ir para outro clube. Ou seja, para o Vasco tentar contratar Tales Magno, primeiro ele tem que ter a autorização do Esporte Clube Bahia, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o time do New York City, ele está pedindo, ele só quer vender, ele não quer emprestar, ele está pedindo entre 10 a 15 milhões de euros, que dá mais ou menos 58 e 87 milhões de reais, respectivamente, na cotação atual. O Vasco não tem esse dinheiro para poder pagar, não tem esse dinheiro. Outra coisa também, e aí começaram a surgir murmurinhos de que o Bahia poderia ter interesse, ou algo do tipo. Eu vou dizer para vocês aqui, não consegui nenhuma confirmação de que o Bahia teria algum interesse. Se tem, é algo muito por debaixo do pano, mas assim, não consegui nenhuma confirmação. E sobre Tales Magno, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tales Magno, eu particularmente, hoje, acreditem, eu não faria a questão de Tales Magno aqui no Bahia. Vou trazer alguns números de Tales Magno aqui para vocês, porque assim, velho, eu acho que o jogador tem que estar jogando. A gente trazer jogador que não está jogando, que, sabe, vai ter que ter um tempo de recuperação, eu, sinceramente, eu não aprovo. Agora, na temporada de 24, ele jogou apenas uma partida, 11 minutos, não tem gol, não tem assistência, não tem absolutamente nada. O valor de Tales Magno, eu acabei de falar para vocês, e se fosse para, por exemplo, trazer um jogador de lá do New York City, por esse valor que está aqui, o New York City está pedindo a Tales Magno, eu preferia trazer esse jogador aqui, tentar trazer esse atleta aqui, que eu acho que vocês devem conhecer bem. Santiago Rodrigues. Santiago Rodrigues, o valor dele de mercado, que tem no Transfer Market, é de 4 milhões e meio de euros. É um jogador que está mais barato do que o Tales Magno. E aí você pega os números de Luciano Rodrigues, que já eram bons, desde aquela época lá atrás, quando o Bahia teve aquela primeira negociação, e os números dele continuam muito bons. O cara é titulado absoluto, 19 jogos, enquanto Tales Magno jogou um, ele jogou 19 jogos, já marcou sete gols, deu quatro assistências, nove grandes chances criadas, ele tem uma média de 2.6 passes decisivos por jogo, é um jogador que vem atuando sempre, vem fazendo gol, dando assistência, fazendo golaço, eu acompanho ele nas redes sociais, ele sempre está apostando. Então assim, se fosse para o Bahia tentar investir em um jogador de lado do New York City, que seja o Santiago Rodrigues. Santiago Rodrigues, inclusive, hoje vindo para o Bahia, ele seria um atleta para estar disputando vaga ali, posição com o Cauli, por exemplo. Com o Cauli, Everton Ribeiro, poderia jogar em qualquer uma das três posições ali no ataque, porque ele é um meio atacante de muita qualidade, os números dele falam por si só, o cara joga muita bola, e forçaria Cauli até a jogar mais, porque se Cauli, por exemplo, não conseguisse render, esse cara aqui tomaria vaga de Cauli. Então, assim, e isso aqui, gente, que eu estou falando, é apenas uma opinião, tá? Não existe nenhuma negociação, pelo menos nesse momento, entre Bahia e Santiago Rodrigues. Eu só estou dizendo que, como pessoas, torcedores falaram sobre o Tales Magno, que é um jogador que não vem atuando, está escanteado lá, se fosse para pagar esse valor para o Tales Magno, é melhor investir em Santiago Rodrigues, que é um jogador que está em plena atividade, jogando muito bem, é um cara extremamente agressivo e falta um pouco de agressividade também ao Bahia. Um jogador que faz gol, dá assistência, driba, sabe? Então, assim, eu acho que encaixaria muito bem nesse meio campo do Bahia e elevaria o nível técnico do nosso time também, tá bom? É isso, nação, vou finalizar por aqui. Deixa o comentário de vocês, do que vocês acham, se você prefere um, se você prefere outro ou se você não prefere nenhum dos dois. Deixando claro que, até o momento, não existe nenhuma negociação. Eu estou apenas trazendo aqui, porque foi algo repercutido e perguntado também por torcedores lá no estádio, no domingo, que o Bahia jogou contra o Cruzeiro, tá bom? É isso, nação, tamo junto. Você é Bahia? Então, você tá no lugar certo. Fui.